Tá fogo de jogar. Porra, pior que esses hacks faz a gente perder muito ponto à toa, velho. Pois é, velho. Descer rank. É foda, viu, velho. Não, vou separar agora pra pegar uma trampa. Ah, mano, voltei em 55 metros. Beleza. Olha o cara correndo ali, ó. O balcão lá, dá ali. Ah, eu não peguei as balas da pistola. Vai te tomar no banho, velho. O cara vai vindo em mim aqui, ó. Gente, eu não tenho armas, hein? Não dá, velho. Não dá, velho. Não dá, mano. Porra, para de chorar, Skip. Olha o cara vindo, ó. O cara vindo aberto lá, ó. Achei uma de pênis aqui. Essa roubada, roubadinha demais. Caramba. Cadê? Robots. Robots. Ação 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 O bom de jogar MOBA é que você não precisa muito do som, então você pode jogar relaxado, ouvindo uma musiquinha Sai de perto do carro, sai de perto do carro Sai de perto do carro, sai de dentro Sai de perto do carro, sai de perto do carro Explore o carro logo, explore o carro logo pra eu matar ela Alguém atira aqui, já é Duda, já tá escondido, Duda Ah, não vi nem Duda, você tá usando o teu percentil, Duda? Duda, full Gensley Eu não percebi o carro tinha estourado, gente Dá um desconto, cara, Duda é linda É, gente, eu não tinha percebido, tá? Ó, derrubou o dinheiro Que lindo é muito mais É triprex? Triprex Minha frente Tá ele Esperando o amigo dele salvar Acho que tá indo pra lá com o amigo dele salvar Se ele for pra pegar o muro, eu vou dar ele Não, não dá ele não Calma, espera o amigo vir Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui Comigo aqui O amigo dele tá por aqui, ó Comigo, comigo, comigo É, ele foi pra esquerda, ele foi pra esquerda Comigo, comigo Boa, tem mais Que pesada Ele falando, ele falando Cala a boca Tá, tá, tá Chiu Caramba O escape é Disney total, né? Tá quieto O pai Oi Pai Fala Pai 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 de todos Pai 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 Mano, você vai achar que eu sou burro, sério Beleza, olha o tiro Bora atirar, hein, Duda Panela Toda hora, mano, caralho Tá com doença, porra Não sei, já, nunca virou aqui Já Caralho, 3, meu tio Travou, hein, travou, hein, beleza Travou mais o que? Opa, e o que aconteceu? Ah, lá dentro da escola, lá dentro da escola Ó, derrubei, como? Opa Oi Não consegue mais o que? Não consegue mais o que? Mandar mensagem na sua live Não consegue mandar mensagem na minha live? Não sei se... O que que aparece? O que que aparece? O que que aparece? O cara tá parado Cadê? Deixa eu ver Saiu Você não é mod, Duda? O rádio começa a avisar Como assim que você não é mod? Vem, velho, velho O que que acontece? Gente Olha ele, ele vem da rua Vem da rua, vem da rua, vem da rua Vem da rua Eu tô vendo o que foi Eu vi tudo Não, 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 não Não, não, não Porra, tá em choque, Skipper? É, eu vou subir tudo Pode ter sido bug da... É, foi, Buda É, porque às vezes eu renderia isso errado Assim, assim, aí acaba vendo a volta É, a Duda não consegue escrever, velho Duda, você não consegue escrever, Duda? Não, 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 não Duda, rapariga Que partida bosta Olha o caí no pedaço Carra, 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 isso aí mesmo Bola atrás, cola atrás Vou meter bala, bola atrás Pularam? Beleza Cara, Disney, pô Na frente de todo mundo, velho Falou assim Eu vou pegar a costinha de todo mundo Ah, pegou Pegou, pegou no pênis de todo mundo Engraçadão você, hein Realmente Um comediante na Deixa eu ver se eu achava o Duda aqui, velho Exatamente Duda, você não me responde, rapariga Você consegue escrever ou não? Oi Tá, eu mando Mas eu não sei se aparece pra vocês Eu já mandei um monte de mensagem lá Beleza Então ninguém vai pegar a W Pega isso, pega isso Tô jogando com duas AR Vê como é que é o andamento Direito, direito, direito Caramba, eu peguei alguma coisa errada Tira direita, tira direita Tira direita, tira direita Bora, 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 bora Pesqueira, pesqueira, pesqueira Betes Caraca E agora foi que sair daqui Oh, gente benta Ferram ゆlict Porra senado Pô, não sei nada, ai f*** meu hein Sai, 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 sai daqui Caramba, eu tô vendo tudo, oi Cara, tá jogando só o que sabe Tá lá, 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 tá lá Direita, 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 direita Direita Mano, se achar o outro não mata, fica andando em volta, dando tiro, zoando, tá ligado Ah, tá com pouca gasolina, velho Rio de Janeiro Ó, vai atirar no carro, vai ver... Ai, cai, 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 cai Pega na panela, pega na panela. Bota o smoke nele, bota o smoke nele, Senabi. Bota o smoke nele, eu tenho smoke, eu tenho smoke, eu tenho smoke. Fala, Senabi. Fala, Senabi. Airo, meu povo, convida aí, vai, convida aí. Tamo no ar vivo, tamo no ar vivo. Tá, falta muito aí, Braca. Não, mas eu vou sair, mano, minha mulher chegou. Tá na pedra, tá na pedra, tá aqui mesmo, tá aqui mesmo. Porra, que humildade ao vivo, viado. Ai, 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 ai. Dá-lhe, Senabi, dá-lhe, Senabi. Dá-lhe, Senabi, dá-lhe, Senabi. É, 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 é. E aí com os moleque aí, Camila? Paraca, 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 paraca. Mas falta muito, Paraca, pra terminar aí. Não, acabou agora, acabou de acabar. Ah, acabou, né? Oh, as haki mataram nós de novo, velho. E aí, Dudinha? Tá bom? As hakoz, elas mataram de novo, Camila. Perfeito apático. Tchau, tchau. Tchau, tchau.